Fazenda já está prestes a começar, né, galera? Já saiu aí o nome dos participantes da nova fazenda, da Fazenda 15, né? A Deolane não vai participar da fazenda, obviamente, mas é um dos nomes mais falados aí no momento que se fala da fazenda, né? A Deolane, por que o povo fala tanto o nome da Deolane? Todo mundo sabe, né? Porque da polêmica que aconteceu na última fazenda, né? Que teve aquele alvoroço lá da mãe dela que é o doente, ela teve que sair da fazenda, que aquilo foi tudo armado. O povo, a maioria das pessoas, acreditam nisso, e eu acredito também, eu estou do lado das pessoas que acreditam nisso, que aquilo foi tudo armado, porque ela sabia que ela ia perder. Então, ela aceitou perder, ela não ia vencer a fazenda. Então, ela não aceitou a perda e criaram a família dela, ela criou todo aquele repolício brabo lá, dizer que a mãe estava doente, passando mal, ou sei o que ela tinha que sair, e ela acabou saindo da fazenda, fugindo, entre aspas, da fazenda. Então, foi muita polêmica, isso repercutiu muito. Então, quando se fala da fazenda, é impossível não lembrar da Deolane, o povo fica sempre falando o nome dela. E a jornalista citou o nome dela aí, ela pegou a cara, perguntou se ela não tinha alguém para comer o priquito dela. Estou com a boca anestesiada, vou falar no escuro mesmo. Se a Fábio Oliveira devia arrumar, era alguém para comer o priquito dela, né? Não tira o meu nome da boca, vai se lascar, rapariga. Deu para ver que ela está bastante revoltada, ela não está gostando de nada, porque a galera está citando o nome dela aí, nessa nova fazenda, na fazenda 15, porque daquele episódio que aconteceu, que todo mundo sabe que aquilo foi armado, mas enfim, você acha que a Deolane deveria se comportar dessa forma, deveria direcionar essas palavras aí para a jornalista, só porque citou o nome dela?